Amores, valores, somos sugeridos a sua ansiedade causar O que eu tenho no bolso com quem tô vestido são provas pra me desculpar Sua condenação foi te ver na minha mão sem poder pra vir me retrucar Numa vida que leva o tu por obsequio fez parte do meu desfrutar Tipo de patamar que consola as bandidas brincadas quando estão carente Vou pro meu descansar escolhendo a voz linda, por favor não perturbe o ambiente Tão espontaneamente mudou de repente seu treblante revigorado E o que era a agonia da noite pro dia virou um sorriso estampado Um enxame que inflama, tem várias na cama, é resumo do que você viu Conduzindo a naveira, Porsche Panamera, o comboio numas três CB1000 Jet light na praia, caí pra gandaia, chinelo com roupa de surf Mas com as gata invocada, tem três assentada de top retocando o blush Seu passado, seu lado, cê ouve boatos me apontam como vagabundo Mesmo com esse apelido, te arranco o suspiro fazendo tu respirar fundo Sou cachorro igual dá pra nascer, tu confirma pra quem não quer crer Tô cansado de ser cogitado, seu som condutivo e só te dá prazer Não confia, não sou confiante, pra bandida tão pouco pra amante Errotou foi você, mas tu tá aqui, ia proporcionar algo mais que um razante Seu cachorro igual dá pra nascer, tu confirma pra quem não quer crer Tô cansado de ser cogitado, seu som condutivo e só te dá prazer Não confia, não sou confiante, pra bandida tão pouco pra amante Errotou foi você, mas tu tá aqui, ia proporcionar algo mais que um razante Amores, valores, somos sugeridos a sua ansiedade causar Quanto eu tenho no posto com quem tô vestido, são provas pra me desculpar Sua condenação foi te ver na minha mão, sem poder pra vir me retrucar Numa vida que leva o topor, ou quiser que eu fez parte do meu desfrutar Tipo de patamar que consola as bandidas, brigadas quando estão carentes Vou pro meu descansar, escolhendo a voz linda, a favor não perturbe o ambiente Tão espontaneamente mudou de repente, seu semblante revigorado E o que era agonia da noite pro dia, virou um sorriso estampado Um enxame que inflama, tem várias na cama, é resumo do que você viu Conduzindo a naveira, Porsche Panameiro, comboio num A3 CB1000 Jet light na praia, caí pra gandaia, chinelo com roupa de surf Mas com as gata invocada, tem três assentadas de top, retocando blush Seu passado, seu lado, cê ouvi voados, me apontam como vagabundo Mesmo com esse apelido, te arranco o suspiro, fazendo outro respirar fundo Sou cachorro igual dá pra nascer, tu confirma pra quem não quer crer Tô cansado de ser cogitado, sou seu condutivo e só te dá prazer Não confia no seu confiante, pra bandida, tô pouco pra amante Errotou foi você, mas tu tá aqui, ia proporcionar algo mais com razante Sou cachorro igual dá pra nascer, tu confirma pra quem não quer crer Tô cansado de ser cogitado, sou seu condutivo e só te dá prazer Não confia no seu confiante, pra bandida, tô pouco pra amante Errotou foi você, mas tu tá aqui, ia proporcionar algo mais com razante Uh, uh, uh